Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que é o que é o que é? Vamos volando Te lasse moño de manganerim Te lasse moño de manganerim Sorry, I can't leave my eyes from the side of my face Na 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 Keep me movin' Gotta get that movin' 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 Hey 是心动啊 糟糕眼神躲不掉 對你莫名的心跳 Ministers, runners Raise your hands up to the sky Yeah, baby POOSHAY I am in the industry You are in the industry Here we are in the industry nasi Katze moti We are in the industry out E E aí E aí E aí Zっと何か思い出せないまま E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.